A Defesa Social realizou agora há pouco uma reunião com as instituições de segurança da região para falar sobre a Operação Semana Santa 2024, vocês sabem, né? Muita gente, inclusive, já está chegando a Caruaru e região, né? Porque já vai começar aí os espetáculos lá de Fazenda Nova, semana que vem tem programação aqui em Caruaru, enfim. Mas a operação já começa hoje e segue até o dia 31 de março. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, como é que foi pensada aí essa operação para garantir um período tranquilo, digamos assim? Pois é, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Como você disse, a Operação Semana Santa 2024 começa hoje e vai até o fim do mês, até o dia 31 de março. Expectativa de muita gente circulando aqui na região durante esse período. E reuniões foram feitas hoje, tanto aqui em Caruaru como lá no Recife, né? Para definir aí o planejamento dessa operação, reunindo vários órgãos de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar de Pernambuco, Corpo de Bombeiros. E a gente vai entender o que é que ficou planejado agora com a doutora Luciana Pontes, que é diretora adjunta da Dinterum. Doutora, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. O que é que ficou traçado para essa operação? Ficou traçado as linhas gerais do planejamento da Operação Semana Santa, ou as atribuições de cada operativa, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, inclusive a participação de outras entidades, como Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso para garantir que o maior espetáculo do mundo tenha a sua segurança garantida. É a expectativa de muita gente circulando na região, então essas forças integradas realmente vão dar uma segurança maior para o turista que vier para cá, né doutora? Exatamente, a intenção é exatamente essa, dar maior segurança para o turista. A gente sabe que a rede hoteleira está lotada, então a intenção é prestar o serviço de segurança, desde as rodovias, das PEs, das rodovias federais, até a chegada na Paixão de Cristo e a volta com tranquilidade para casa. A operação começando hoje, indo até o dia 31 de março. Exatamente, e a operação da Semana Santa não ocorre só em Fazenda Nova, a gente tem a parada obrigatória em Caruaru, a gente tem Garavatar, tem Vitória de Santo Antão, tem Tamandaré, então na área que são 109 municípios, terá o efetivo reforçado em todos os locais que tiverem festividades oriundas da Semana Santa. Tá certo, obrigado por conversar aqui com a gente, doutora Luciana Pontes, diretora adjunta aqui da Dinteru. Então é isso, Renata, as informações da operação Semana Santa 2024, que está começando hoje, vai até o dia 31 de março. Há uma expectativa muito grande de turistas que vêm de outros estados, também da região metropolitana do Recife. Eles vêm aqui para as cidades do interior, Caruaru, que também vai ter programação, eventos durante a Semana Santa, Garanhuns, Gravatar e claro, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, lá em Fazenda Nova, Brejo da Madre de Deus. Então as forças de segurança aqui do estado de Pernambuco vão estar com essa operação ao longo do restante do mês para garantir a segurança desses turistas que vierem aqui para o interior do estado, curtirem a Semana Santa, o feriado aqui em Pernambuco. Eu volto com você. Obrigada, patriota! 10 horas e 1 minuto, o WhatsApp Cidade.